Olá, eu sou a Najara Pereira, meteorologista da Climatempo e em nome da Cocari trago as atualizações, a previsão do tempo para as áreas de abrangência do Cerrado. Os últimos períodos vêm sendo marcados por chuvas muito irregulares sobre o interior do Brasil, inclusive sobre as áreas do Cerrado e calor acima da média. Tudo isso devido aos impactos do fenômeno El Ninho, que vem atuando durante esse período de safra 2023-2024 e também tem se intensificado nas últimas semanas, já atingiu limiares de um fenômeno muito forte. A previsão probabilística atualizada na última semana quanto à probabilidade para ocorrência desse tipo de fenômeno indica que o El Ninho deve persistir, maior probabilidade, aqui superior a 70%, pelo menos até o trimestre de outono de 2024, entre março e maio. No entanto, essa probabilidade cai rapidamente depois disso e passamos a ter uma probabilidade maior para a neutralidade climática ali no final do outono, início do inverno de 2024. Inclusive, a partir do trimestre julho, agosto e setembro, a probabilidade fica muito igual, aqui muito próxima para a neutralidade e Laninha, aumenta a chance de ter Laninha no segundo semestre. Mas, por enquanto, essa é uma projeção bem estendida, ainda não é possível definir exatamente o que vai acontecer no segundo semestre de 2024, mas tem essa possibilidade de mudança de padrão. Então, vamos monitorar e atualizar ao longo dos próximos boletins. Por enquanto, o El Ninho está em vigência, continua impactando muito ainda a distribuição de chuvas e temperaturas durante esse ciclo e ainda vai impactar muito o verão, que começa no próximo dia 22 de dezembro. Neste mês de dezembro, a distribuição de chuvas vem sendo caracterizada pelos efeitos do fenômeno El Ninho de forte intensidade. As chuvas mais expressivas têm se concentrado muito aqui no extremo sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, enquanto a área central, inclusive áreas do Cerrado, têm enfrentado chuvas abaixo da média e calor excessivo. Agora, para os próximos dias, tem previsão de mudança nesse padrão. Nesta semana, especialmente até a segunda metade da semana, a chuva volta a se intensificar sobre a metade norte do Brasil. E nas áreas do Cerrado, tem probabilidade de uma chuva moderada, de 30 até 50 milímetros em algumas áreas. A chuva reduz no período de Natal. Depois do Natal, aqui, a gente tem uma concentração maior das chuvas sobre as áreas mais ao sul do Brasil. A chuva reduz no interior do país, inclusive no Cerrado. E a chuva volta com mais intensidade na virada do mês, especialmente nos primeiros dias de janeiro. Tem previsão de muita chuva na metade norte do Brasil, inclusive nas áreas de abrangência do Cerrado. Com o aumento das chuvas, teremos redução do calor ao longo dos próximos períodos. Nesta semana, já o calorão diminuiu um pouco. E, principalmente, aqui no início de janeiro, as temperaturas tendem a ficar mais amenas. Vamos acompanhar agora como deve ficar essa distribuição de chuvas na previsão pontual para os próximos 30 dias. Então, na região do Cerrado Goiano, tem previsão de chuva na segunda metade dessa semana. Uma chuva mais expressiva aqui, por volta, depois do Natal, aqui, por volta do dia 26, 27. E a chuva reduz depois disso, mas continua ocorrendo aí na forma de pancadas esparsas. E a primeira quinzena aqui do mês de janeiro, com chuvas mais frequentes, mas na forma de pancadas. Então, a gente observa ainda muita oscilação, mas teremos uma frequência maior de chuvas ao longo dos próximos 30 dias, que, inclusive, devem manter as temperaturas um pouco mais amenas em relação ao que vem acontecendo. O tempo vai continuar abafado, o verão promete ser mais quente do que o normal, mas, pelo menos, as temperaturas não devem atingir tantos extremos e por um período tão prolongado. Então, as condições devem melhorar ligeiramente, apesar da irregularidade da chuva. A chuva ainda continuar com essa característica de ser bastante isolada, passageira. A gente vai ter uma frequência maior de pancadas de chuva, que devem garantir a manutenção da umidade no solo entre esse final de ano e início de janeiro. A gente pode acompanhar aqui para o Cerrado Mineiro. A expectativa é de uma chuva mais forte até o Natal. A chuva reduz aqui na virada do ano. E depois, na primeira quinzena de janeiro, a gente tem um episódio de chuva bastante significativo, aqui de moderada intensidade, no primeiro dia de janeiro. E depois, a gente observa a frequência das pancadas de chuva, mantendo as temperaturas ligeiramente mais baixas. Não são chuvas muito volumosas. É um indicativo de chuvas na forma de pancadas, mas elas tendem a ocorrer com maior frequência ao longo desses próximos 30 dias. Esses são os destaques da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Cerrado. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Até mais!